Eu estou aqui com o novo treinador do Fortaleza, Antônio Carlos Zago, e estou com o nosso vice-presidente, Marcelo Paes. Vou incumbir o Marcelo de apresentar aí o nosso novo treinador, Antônio Carlos Zago. Falei um pouquinho para a torcida tricolor, Marcelo. Boa noite, TV Leão. Boa noite, torcedor tricolor. Uma alegria a gente estar recebendo o Zago aqui na nossa capital, para vir fazer um grande trabalho aqui no Fortaleza. É um treinador que tem sucesso, que tem carisma, que tem um trabalho recente muito bom. Subiu ano passado na competição que a gente tem o nosso objetivo e ele aceitou o desafio de imediato, assim que a gente propôs que ele viesse ao Fortaleza. Foi uma conversa rápida, objetiva. Ele abraçou o desafio da nossa torcida, dos nossos dois milhões de torcedores e chega muito motivado para fazer um grande trabalho. A gente arrumar a classificação e buscar os próximos objetivos. Obrigado, Marcelo. Professor, você chega aqui à nossa capital, chega ao Fortaleza. Seja muito bem-vindo e muito boa sorte no comando do Fortaleza Esporte Clube. Bom, primeiro agradecer o convite por parte da diretoria do Fortaleza, do Marcelo, do presidente, que tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo e em busca dos objetivos. Como o Marcelo disse, primeiro buscar essa classificação e depois o tão sonhado acesso que vem batendo na trave nos últimos anos. Professor, o Fortaleza vem de um momento que está oscilando um pouco na competição e restam três jogos para o final dessa primeira fase. Como chegar agora nesse momento, como orientar os jogadores nesses três últimos jogos? O que é que você pode passar para eles? O que é que você pode dizer para a torcida que você vai fazer nessa reta final de primeira fase da Série C? Nós conversamos bastante em relação ao elenco, em relação a tudo que aconteceu até agora dentro da Série C. É uma competição difícil, mas eu aceitei também o convite porque acredito nos jogadores que tem no elenco do Fortaleza hoje. Eu acho que o Fortaleza tem um dos melhores plantéis da Série C, jogadores experientes, com uma mescla com jogadores jovens. E a gente espera devagar, indo conhecer bem o grupo, devagar entre aspas, porque já domingo já temos uma decisão em casa. Mas o importante é conversar bastante, conhecer os atletas a fundo, treinar, que é o mais importante. E aí os jogadores irem assimilando aquilo que nós queremos nos treinamentos para que durante os jogos as coisas possam sair da melhor maneira possível. E aí, professor, você falou de conhecer o elenco. O quão que você já conhece esse grupo do Fortaleza? Bom, nós que estamos no meio do futebol, eu acho que você tem que conhecer Série A, Série B, Série C, Série D. E alguns jogadores que são remanescentes do ano passado, outros jogadores que chegaram esse ano. Jogadores que já passaram pelo futebol paulista, que já passaram pelo futebol gaúcho. Então, conhecer a gente conhece bem. O importante é que os jogadores estão lutando, estão batalhando. Eu acho que isso é mais importante nesse momento. E devagar a gente vai colocando a equipe no ponto ideal para que a gente possa conseguir a classificação. E aí, professor, e para encerrar esse seu primeiro momento aqui, como treinador do Fortaleza, qual o recado que você pode passar para a torcida que está assistindo a gente agora? Bom, recado de otimismo. Espero que a torcida do Fortaleza, principalmente nos três jogos, nos dois jogos que nós temos dentro de casa, possa lotar o Castelão. A torcida do Fortaleza é uma força a mais para que esses jogadores desempenhem um bom futebol dentro de campo. Incentivando, é hora de incentivo, é hora de estar ao lado dos jogadores, ao lado do clube, que é o mais importante. E a caminhada rumo à Série B, que nós esperamos que esse ano possa chegar. Ok, professor. Muito obrigado. A gente do clube e a torcida desejam muita sorte a você nessa reta final de Série C, que você possa ir junto aos nossos atletas conquistar o objetivo, que é o acesso à segunda divisão. Bom, é isso aí, Nassim. Essa foi a apresentação do nosso novo treinador Antônio Carlos Zago. Agradecer também a supervisão aqui do Aeroporto Internacional Pinto Martins, que você deu um belo espaço para a gente aqui fazer essa entrevista com o Zago. Então é isso aí. Até o nosso próximo encontro e uma boa noite.